Música Ora então sejam muito bem vindos ao primeiro episodio de reviews do Handle Bundle Handle Bundle para quem não conhece é um site em que vocês podem comprar algumas serioles vindo num pack que por exemplo de 10 jogos como eu comprei da primeira vez um pack de 10 jogos que incluía alguns títulos como por exemplo o Battlefield 3 bem como Mirror's Edge entre outros Burnout Paradise se não me engano pronto estes jogos vocês compram através do site do Handle Bundle.com que fazem um donation uma doação por exemplo esse pack de 10 jogos agora não me lembro bem ao certo quais eram os jogos que trazia lembro-me que trazia também o Sims eram para o Origin que é um programa tipo o Steam em que nós comprávamos as 10 CDKs por apenas 3 dólares e quase qualquer coisa se não me engano muito barato vocês fazem uma donation recebem CDKs vão depois ao Origin ou ao Steam se o jogo for da Steam e metem a CDK e tem então o download do jogo para ser efetuado e depois podem começar a jogar desta semana vamos começar a mostrar-vos aqui o primeiro jogo desta nova série que vamos fazer que será então reviews de jogos de Handle Bundle vamos começar então com o Supreme Commander eu nunca joguei este jogo vou-vos mostrar então aqui um pouco mais deste gameplay temos então aqui o modo campanha, modo multiplayer, skirmish, os tutorial, extra options, credits e active que é para irmos embora eu vou talvez mostrar-vos aqui um pouco do modo campanha temos 3 facções por os vistos que é os UEF, os Siberian e também os Rayon como sou bem fiquista estamos para o Siberian vamos fazer o play do intro só para vermos aqui a intro do Siberian o espaço mantém tanta esperança para a humanidade dá-me impressionante que é um jogo de espaço um novo começo uma chance para os velhos desculpas de morrer e morrer não é interessante não é interessante as NETWORKS QUANTUM GATE NETWORKS Let a Humanidade Puxar deeper e deeper into Space tantos planetes foram colonizados governado pelo imperio de Terra a Humanidade entrou um tempo de idade de paz e prosperidade a humanidade Estamos numa fase de paz Este caramelo conseguiu juntar o cérebro humano com a humanidade e o corpo cérebro genético Os Symbiontes foram criados Os Symbiontes, pelos vistos, entraram em guerra então pelos humanos e pelos vistos são de Symbiontes Dr. Brachman fugiu com os seus próximos Symbiontes e criou a Cibernation Eles lutarão para a Cibernation e vão então lutar pela variedade delas Pelos colonizadores então humanos foi escolhido mais uma raça A raça Que foi o Seratan Mas, apesar destes pacientes, os aliens foram atacados por xenofóbicos Os Seratans foram atacados Os Seratans foram com os porcos O Aeon Illuminate se formou das asas Eles se espalharam o caminho e se desceram a galáxia de não-belíveres E se tiveram isso foi feito então a tal raça, a tal facção Que se alisei a ar O Império do Terra Há também dizer que o Império Humano foi ao ar E ficamos então num caos em que das ruínas criou-se então a Federação Unida com um custo. A tecnologia de destruição surgiu em frente. A União Armada de Comandos fez a matar eficiência. Uma armada poderia ser criada em qualquer momento. A guerra infinita foi rancada por 1.000 anos. Bilhões de vidas foram perdidas. Mas agora os atores estão reunidos. O último ato está a começar. É hora da guerra infinita acabar. Que era uma série que ouvia quando era puto. Puck Rogers. Sim senhora. As coisas que vou me lembrar. Você está a passar muito tempo aqui, Dr. Eu nunca vou esquecer porque estamos lutando. Oh sim. Obrigado por vir, meu garoto. A situação está morta. A UEF está agora perdendo a guerra infinita. A QAI. Projeções indicam que a UEF não vai sobreviver o próximo Aeon. A UEF vai cair dentro de 42 dias. ... ... ... 3 facções é demais para mim, eu para mim é bons e maus e tá a mudar, agora 3 bons e maus e assim assim, não é para mim meus amigos, é demais para um pequeno cérebro. Oh, aqui está o cérebro que ainda foi ligado a um corpo cibernético. Estratégia, meu garoto. Estratégia deve ser um garoto. Lorde, você agora é a parte do nosso cibernético. Você vai liberar nossos irmãos e irmãs e irmãs do UEF. Eu disse que este gajo, ou menos sou eu, vai então salvar-me as garras do UEF. Seja seguro, Lorde. Seja seguro. Mas um tempo, se fizer um nome incomprimido. Checklist para a Armored Command Unit completos. Prepare for pilot insertion. Ah, pera. Vão meter dentro de um corpo do robô gigante? Expetado. Todos os equipamentos estão operando dentro do avião. Apenas controla para os pilotos. Eu sou o Comandante Elite, Dostia. Dr. Ratman, atache do personal militar. O que é isto? Tal... Algo se está a passar. Estão levando a voa gigante no elevador. Mandamos sombras. Quer ver que tem outras pessoas? Exato. E tem outras pessoas. Vá. 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 A área está segura. Vá. A área está segura. E mandaram-me então. Cá está. Comandante C.C. Kobe. O que é que é isto? O que eu faço daqui? Construir um pouco de Power Generators e Mass Extractors. Não se trata nenhum Power Generators e Mass Extractors. É russa, maluca. Então... Power Generators. Como é que isso se faz? Ok. Power Generators. Não estou a perceber. Um... Pedals. O que é que se vai chupar aqui? Velhote. Build 3, Mass Extractors. Ok. Construir 3. Rush 4. Diz-me ele. Então... E como é que se conduz? Ah. Espera aí. Move. Attacks. Patroles. Não. Nada disto. Ah... Isto é muito... Oi. Eu não percebo nada disto. O que é que? Vamos lá ver então se eu pisco agora a mulher. Ok? Quero um aqui. Pode ser? Não pode ser. Onde pode ser? Pode ser aqui. Eita pode ser aqui. Boa... Quero estar lá os 3. Mas é. Já estou a se traçar contigo. Olha lá. O dedo. Eu acho que era o segundo aqui, se pode dizer... Ah, opa! Apenas que mais vamos longe. Pai, puai, isto estava de rápido para mim. Apenas, já construíste o 1. Agora construí aqui o segundo. Ah, sim senhora! E agora vais-me construir o terceiro, se não te importas, aqui em cima. Vá, faz-te lá a vida. Uma coisa tão simples, fixe, tão que obrigada. Vamos lá então. Ganda Comandar. Unix Schematics download. Alright. Próximo objetivo. Ok, build já está. Build Power Generator. Ok, Power Generator, velhote, vai ser aqui. Se não te importas. Constraí aí. Parece-me bem. Assim mesmo no meio. Se virem a atacar, está coberto. Fecha a luz. Temos o Power Generator. Ah, são 3. Ai, abelhote. Gosto que me lixaste, não está nada à espera. Então vá. Mesmo aqui ao lado, vá. Ih, já vais de longe. Vou chegar aqui. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sei lá a vez. Eu te importei essa coisa. Eu te importo com as armas de prepara, não tenho nada a ver. Má, não sei lá, não tenho nada. Ok, olha só. A gente lá, vi. Eu tenho caído. A área de operação expandida. Nós construímos as coisas e depois tínhamos as nossas belas guerras. Agora tenho que construir uma base aérea. Deve ser para meter os meus aviões no ar e haver guerra aérea. Que é o que a gente gosta. Ação! Construir algumas bombas no seu aeroporto. Vamos lá! Quanto tempo vai demorar para construir os 5? Vamos lá! Vamos então parar por aqui até que ele construa tudo. Ora bem, vamos então terminar agora de construir o 5º Bombardeiro. Deixe-me ver o que é que... Ele disse que encontrou aqui... Qualquer coisa no sul. E diz para usar então os meus Bombers. Eu vou usar então... Os meus Bombers. Que serão então estes também. Estes 3 já. Vamos lá. Mandá-los para aqui. Ok. Este. Vai atrás destes. Para a ação. E este e este. Vão para a ação. Aqui para a ação. Balhote. Se não se importam. Actions. E vamos ver o que está aqui a guerra. Bapain balhote. Já fostes. Bem feito. Capture o radar. Com o seu almoço. colors viu. Ou um engenheiro. Ou um engenheiro. Ou um engenheiro. Ou então com o nosso... comandante. Para catarmos aqui então o radar. E é o que eu vou fazer. Mendar para cá o meu abelhote. Anda cá. Matelão. Coisa bonita de papá. Bora lá Ele está a ir Os meus bombers estão a rodear então A área Para que se apareça algum criminal Para mandá-lo para o outro lado Para mandá-lo para os portos Oita pigs Após esta longa caminhada então Do Sese Kobe Este granda maluco Este robô granda maluco Estamos então aqui Na antena a capturá-la Para a minha facção Supostamente queria vermelho não System enabled System enabled Bora lá então Ter isto tudo Avermelhido Cá está Já um gerador é nosso Vamos então agora mandar A antena Para o nosso lado Convertê-la Se assim se pode dizer Quase 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 E já está E já está Pronto Isto tudo meu agora A UEF controla Depositos massos para o seu norte Eles guardam a sua posição Com interceptores Que vão facilmente Defeitar os seus bombers Contra os interceptores Com lutadores Quando os interceptores Estes destruídos Ataca a área Com os seus bombers Então temos de fazer Cá está Criar uns fighters Criar uns fighters Expanded Não sei o que ela quer Vou mandar para aí os 3 Bomber Scout Uns 5 Uns 5 parece-me bem Vamos deixar eles a fazer um bocadinho aqui E já voltamos um pouco mais tarde Ora então Cá estamos nós Ora então cá estamos nós Já com os nossos 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 Fighters Construídos Vamos lá Como se faz Control 1 Exato Cá está Estou a começar a perceber isto Control 2 Que é para ter então uma bomba ali Sempre prontinho a atacar Ora Clique então no 2 Vou mandar o 2 para aqui Estes vão defender Estes vão atacar Vou clicar então no 1 E vou atacar estes carameles Começamos já então por estes carameles Estão aqui Prestes a ser atacados Os meus fighters malucos Ou não Exatamente estes Vamos atacá-los a todos Vamos Aproveitar o meu bomber Vou subir para ali também Este bomber Vai também para ali Mandar Umas bombitas Como é que isto está? Está fixe? Está sim senhora Já se eu tenho um fighter Oh Eu nem preciso do meu bomber Já mamámos tudo Tudo nosso Isto é tudo nosso O meu motelão está aqui acho eu Não é este Mas sim este Cá está Bom então manda para lá o meu motelão Está aqui Avança Enquanto ele avança e não O ataque é este Estamos a aniquilá-los Estamos a aniquilá-los Isto é tudo nosso Isto é tudo nosso Já aproveitava para mandar fazer baixinas Espero senão olha Pode ser uns 5 destes E pode ser mais uns 5 destes E mais uns 5 destes Só por vidas duvidas Bora Onde é que estás a desencobrir para lá? Ui Muita ação Dá-me a impressão que eu estou a destruir As cenas Não pula-me uma trampanada Ui O que te vais esperar então aqui? Por que se não Coisa exato Olha não Ah vou mandar ele para lá Ah não ele vai para destruir Isto é para destruir Isto não é para converter nada É para destruir mesmo Contra um ânus E vamos então Destruir isto tudo Vamos lá malucos Está a destruir isto tudo Ataquem meus meninos Ataquem Queres ver? Queres ver? Ah que é isso velhote? Ora os fighters Deixa eu estar ali Os bombers estão-me a destruir aquilo tudo O que temos aqui mais? Temos então Aqui os Número 2 Oh mais um Pode ser Vamos visitar os terrestres Vou mandá-los para aqui Número 2 Para aqui Ordem do Papá Parece-me bem isto é um jogo de estratégia Para quem gosta deste tipo de jogos Está a construir então Está a construir então As unidades UEF Para o seu norte Estão ainda lá Há algum problema, comandante? Doste-te Outro Estava então a dizer que Para quem gosta deste tipo de jogos Não é um jogo interessante Não vem me trazer nada de novo Penso eu Este estilo de jogos Oi O que é que se passa? Comandante Comandante Meu nome é Jericho Eu acabo de escapar de uma Compaão de UEF Para o oeste Há outros simbionicos Estão sendo mantidos Você tem que lhes ajudar Comandante Você vai liberar nossos irmãos enslaídos Doste-a Doste-a? Doste-a? Comandante Elite Doste-a? Correto Eu tenho informação Que devo passar a você Aqui são as minhas coordenadas Você pode me acertar? Sim Comandante Atacar Os outros carameles Eu vou então mandar Talvez Reagrupar Estou aqui todos As minhas unidades E Depois Vou criar então Um ataquezinho Parece bem Mas vamos chegar por aqui então Com este jogo Supreme Commander É um jogo interessante Para quem gosta deste género Muitas estratégias Seja Alguma ação Também Para Não bem o meu estudo de jogo O meu estudo de jogo É mais Third Person Shooters Ou First Person Shooters Também RPGs também gostam um pouco Mas não é muito da minha área Vamos então ficar por aqui Com esta grande batalha Que está aqui a acontecer E para a semana Trarei então Mais Uma review Destes jogos Que a Randal Bandão Nos oferece Tchau tchau pessoal Até para a semana Fui Tchau 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 Tchau, tchau.